Essa reportagem trazendo os bastidores do que seria um Caixa 2, operado pelo coronel Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro. Tereza, fala-se muito desse tema em Brasília, já se falava disso, agora está vindo à tona. Será que vão chegar? Parece ser o centro ali do esquema paralelo do Bolsonaro, né? Exatamente. A apuração do portal Metrópolis é estarrecedora, né? Quer dizer, a investigação que está sendo feita. Na verdade, Rodrigo, tem um ano, né? Eu me lembrei de um Bolsonaro irritado porque tinha sido quebrado o sigilo bancário, fiscal e telefônico do coronel Cid, o ajudante de ordens dele, e fui ver que data foi isso. Ele estava, Bolsonaro estava irritadíssimo, reclamando do Moraes em 16 de fevereiro do ano passado, ou seja, há um ano. Então, a Polícia Federal, a mando do inquérito lá do ministro Alexandre de Moraes, já está há um ano investigando isso. Por isso, aquela riqueza de detalhes da reportagem do portal Metrópolis. Naquele dia de fevereiro, o Bolsonaro disse o seguinte, que ele, Moraes, usou de subterfúgio para chegar à minha pessoa. Ou seja, ele sabia que, com a quebra do sigilo do coronel Cid, conversas entre os dois iam aparecer e operações financeiras iam aparecer. E tudo isso apareceu. Parece que tinha, assim, uma rachadinha mesmo, como diria o Alex Sounik, uma rachadona, porque muitos valores, né? Resumindo aqui, as informações são isso, né? Esse coronel pagava as contas, tudo em dinheiro, pagava em cash, e eles sacavam o dinheiro em vivo, faziam saques no cartão corporativo. Olha, a ilegalidade disso é que o cartão corporativo não é para pagar as despesas pessoais da família presidencial, e não é para fazer saques em dinheiro, salvo em alguma necessidade, assim. Pode se sacar em dinheiro, mas não é a regra. O cartão corporativo é para pagar despesas que não dão tempo de ser licitadas, né? Ele é exatamente uma medida para contornar os rigores da Lei 8666, que tudo tem que ser licitado. Mas, então, se você está ali, por exemplo, agora, para trocar aqueles 3 mil vidros, metros quadrados de vidro quebrado, né? No Palácio Planalto, não vai poder fazer licitação, porque as janelas estão lá quebradas. Então, deve estar sendo feito com cartão corporativo, né? Mas, não, eles sacavam o dinheiro e saíam pagando, né? Pagando contas, boletos, etc., e também comprando coisas. Tinha essa coisa escandalosa dessa tal Rose do Senado, amiga da primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. O cartão, em nome dela, Rose, era usado pela Michele, e o coronel Cid pagava com o dinheiro sacado no cartão corporativo, né? Isso é uma excrescência, né? Um escândalo. E ela não aceitou falar com a reportagem, está muito nervosa. Essa velha amiga da Michele Bolsonaro. Ô, Tereza, só para entender, o coronel sacava dinheiro do cartão corporativo e aí pagava as despesas feitas no cartão dessa moça que está aí na foto, que é amiga da Michele, é isso? Isso, a Michele usava o cartão dela. Ah, que loucura. Quer dizer, a primeira-dama usava um cartão de uma terceira pessoa, é isso? Que é essa moça aqui. Eu acho que é para não deixar rastros, né? Porque vai numa loja, está escrito Michele Bolsonaro, chama atenção. Então, usa o nome de Rose, alguma coisa, ninguém sabe quem é. É isso, né? Isso. Então, assim, é um esquema muito escandaloso, uma relação familiar muito próxima. Eu acho que, com isso, o Bolsonaro vai se encalacrar muito numa outra área, né? Quer dizer, ele já está muito encalacrado por crimes eleitorais, caminhando para a ineligibilidade. Ele estará muito encalacrado com as apurações da tentativa de golpe na questão dos crimes contra o Estado de Direito, né? E agora ele vai se encalacrar nas questões de corrupção e, na verdade, mais é improbidade, talvez, né, administrativo? Eu acho que é mais improbidade. Não sei classificar o crime que tem aí, mas é crime, com certeza. É um uso criminoso de recursos públicos, né? O pessoal já botou até um apelido aqui, o Santos Marapedes, que é a Rose Laranja, que é o apelido da amiga da Michele, que emprestava o nome, né? Ela emprestava o nome para que a Michele usasse o cartão, na verdade. Quem fazia as despesas era a Michele, segundo a apuração, é isso, né? Exato. Despesas, então, boletos, todas essas coisas pessoais também, de toda a família. E tinha os auxiliares, né, do coronel Cid, que também faziam pagamentos. Um esquema muito parecido com a forma como eles operavam a rachadinha no gabinete do Flávio, lá no Rio de Janeiro, né, como deputado estadual. Esse assunto não vai parar, novas revelações virão. Isso agora está na boca do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho